O mundo parou. As salas de aula ficaram vazias. A distância se fez necessária. E com ela vieram as incertezas e os desafios. Mas aqui, a educação seguiu forte. A tecnologia ganhou protagonismo na aprendizagem. E a educação ocupou novas telas. Foram meses intensos, mas chegou a hora da conexão se tornar reencontro. No segundo semestre, estaremos juntos novamente. 100% presencial. 100% preparados. Porque as melhores experiências estão aqui. E aí